Música Música E? E? Sade Apois B? P pretentii B? edit A? 1 Du 1 Um certo. Dois muito, até agora. Ok, agora vai e lá. Abre a caixa, deve ter processo. É só a guardar aqui, deve ter que dar a volta. Vai lá, vai lá. Essa é só embaixo. Da-te em baixo! Não cai nem nunca! Da-te em baixo! Alo! Tire-te em baixo! Vê-te que dá-te... doamna acolo! Não se arunca prea tarde Adu-te em baixo! Dê-te em baixo! Vê-te, tem cuidado! Olha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL